Nasce o sol no alentejo Ou cantar das cigarras de manhã ao acordar Por entre as oliveiras, brugueiras e amendoeiras Novidades ao olhar Num imenso horizonte, mesmo ali de pronte Tudo para virar No alentejo Vamos por prados e montes E ao passar pelas fontes Bebemos a repousar Meu alentejo Calmante tão lindo Me faz rirar Meu alentejo Que orgulho Que sinto Poder já morar A sombra de uma avenheira Que protege da sua alheira Com vida a pescar Presunto com pão E tinto Para quem venha faminto Algo que não vai faltar O sol E ao passar pelas fontes Bebemos a repousar Meu alentejo Calmante tão lindo Que orgulho Que sinto Meu alentejo Que sinto Que orgulho 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 Amém.